Ei, alô você que nos acompanha, olha só a rampinha de acesso para a avenida Monteiro Lobato, sentido centro vamos fazer o balão, vou mostrar para vocês aí, essa avenida fazer o balão e pegar ela sentido bairro, esse sentido é sentido centro eu vou mostrar para vocês um trechinho aqui e depois sentido bairro estamos passando sobre a rodovia Helio Smith aqui na região do Secap na região do Aeroporto Internacional Guarulhos, alguns quilômetros para frente do aeroporto aqui ó, alça de acesso, saiu da avenida Monteiro Lobato para só fazer o retorno e olha só atravessando a avenida aí o ruim é que aqui não tem semáforo, né, portanto não pode nem estar ocupando também mas bem em cima da burra é meio perigoso o que está falando aqui ó a avenida Baquirivu depois rampinha de acesso para acessar a avenida Monteiro Lobato, sentido bairro avenida Monteiro Lobato que é saindo dela já começa a avenida Papa João Paulo e aqui ó é fácil o acesso saiu da Helio Smith, balãozinho para a direita pega a rodovia avenida Monteiro Lobato depois faz o retorno, passa embaixo de novo e pega para a avenida Monteiro Lobato agora sentido bairro vamos que vamos, mais à frente temos a base aérea Guarulhos não sei se vocês conhecem para quem conhece a região de Guarulhos estamos já na lateral nosso lado esquerdo a região da base aérea da cidade aqui de Guarulhos nessa tardinha gostosa é quase à noite já aquela garuinha básica por isso escureceu rápido 19 graus é a temperatura temos aí um galpão logístico realmente muito grande ponto de ônibus lotado e aqui ó mais à frente a avenida Monteiro Lobato ela fecha só para um sentido e pega a rua lateral aqui ó para sentido avenida Santo do Mó você já conhece essa região aí comenta e compartilhe nosso vídeo de trabalho se possível deixa aí aquele joinha no nosso canal para que a plataforma reconheça que vocês estão interagindo com o nosso trabalho aqui ó nós indo direto nesse sentido vai dar acesso à avenida Santo do Mó e também a Papa João Paulo de volta né aqui é mão e o outro lado é sentido contra mão ficou bom porque diminuiu muito o fluxo de veículos né abriu dois sentidos aí uma para mão outra para contra mão ficou reduziu muito melhorou bastante aí esta região fluxo de veículo aqui era muito grande então reduziu bastante na sua companhia agradecendo desde já pelo tempinho com o qual vocês tiram para estar acompanhando aqui ó se você for direto aí vai dar acesso também a rodovia Presidente Lutra esse trecho também tem bastante comércio nessa região aqui ó que é uma região de comércio não sei exato o nome mas é aqui no na região de cumbica do outro lado bem pertinho temos aí o muro da base aérea e também o aeroporto internacional Guarulhos fica tudo nesse nessa região aqui vamos ali até o finalzinho só para estar deixando esse vídeo registrado no canal para mostrar também para vocês mais um trechinho da cidade de Guarulhos né cidade de Guarulhos que é a maior cidade no estado de São Paulo fora a capital e também aí uma das maiores cidades do Brasil acredito que acredito não certeza no Brasil a maior cidade fora a capital é Guarulhos Guarulhos perde para poucas capitais do Brasil e como cidade mesmo fora a capital é a maior cidade aí do Brasil a cidade de Guarulhos estamos aí com a população aproximadamente de um milhão e quase quatrocentos mil habitantes região a cidade de Guarulhos e essa aqui é a região de cumbica aqui ó vamos tá acessando aí só um trechinho pra finalizar o nosso vídeo tá avenida Santo do Morro aqui ó esse horário aí já diminuiu quantidade de movimento mas mesmo assim ainda tá bastante intenso movimento aí uma bombadinha básica aqui olha só aqui ó região de comércio aqui do bairro de cumbica setinha pra direita vou postar finalizando o nosso vídeo agradecendo a cada um de vocês pela companhia desejando aí uma ótima tarde noite dependendo da hora que você for nos assistir aqui da cidade de Guarulhos região de cumbica foi mais um vídeo no canal Impacto Brasil me leva tchau tchau pessoal até o próximo tchau